Senhores, o anúncio do PlayStation 5 Pro deixou a internet inteira de pernas pro ar, todo mundo falando a respeito. Eu mesmo cheguei a fazer um vídeo aqui falando sobre essa questão, mas hoje eu quero falar aqui especificamente sobre uma fala do Cross lá no Flow Games, que eu achei bem interessante. Então, vamos lá dar uma olhada nisso. Ok, beleza e guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Huff e como eu disse, hoje eu vou fazer um react aqui sobre essa fala do Cross, que eu vi e vi num corte aí nos últimos dias e eu acho que gera um bom debate aqui a respeito. Então, vamos lá dar uma olhada nisso, ok? Vou dar o play aqui e vamos assistir juntos, beleza? É, mas é. Bom, vamos lá, gente. Eu queria estar aqui no dia, até comentei com vocês no clube, porque é o seguinte, se eu estivesse aqui no dia eu realmente teria perdido as estribeiras, com todo respeito. Mas vamos lá, gente. É, porque ó, vamos lá. Eu sempre deixo claro pra vocês que eu tento agir aqui com vocês na transparência, eu sempre deixo claro que o meu primeiro console é o PlayStation, tá? Eu jogo... Contextualizar aqui rapidinho pra vocês, logicamente a mesa estava falando, né, nesse momento que o Cross começou a falar aqui, a mesa estava debatendo ali sobre o PlayStation 5 Pro e aí entrou o Cross pra poder dar a opinião dele a respeito, ok? Vamos prosseguir com a situação aqui. E eu já cansei de fazer os meus chororôs aqui, do quanto a Sony hoje é ordinária, né? O quanto ela fugiu da sua essência em si e ela vai se afundar pela sua ganância. Ela tem ali o ouro nas mãos, mas ela quer ir pra lama. O que é a lama? A live service. Então, vamos esquecer esse lado e vamos falar do PlayStation 5 Pro. O Fênix perguntou aqui qual é o público-alvo desse console e eu lhe digo com certa tranquilidade. Os otários. Eu acho que aqui nós já temos o nosso primeiro ponto de discordância, né? E aí eu gostaria de pontuar aqui. Assim, como eu já falei em outros vídeos, inclusive já falei sobre uma outra fala do Cross na época que ele fez o review do Helldivers 2, se eu não me engano, né? E volto a repetir aqui a minha posição. Eu respeito totalmente não só a opinião do Cross, como a opinião de qualquer outra pessoa, beleza? Mas, sinceramente, chamar de otário alguém só por ela gastar o dinheiro dela, eu acho meio sem noção. É sério, eu não consigo ver isso assim de uma forma natural. A Sony, ela tem total direito de lançar o produto dela do jeito que ela bem entender. Isso é o capitalismo, sabe? É assim que funciona o jogo. Ela pode lançar pelo preço que ela quiser, assim como é direito também dos clientes de comprar ou não. Isso não faz de ninguém um otário, um imbecil, não. Se o cara tem a grana, se não vai fazer falta pra ele e ele quer ir lá e comprar, vai e compra, cara. E ninguém pode ser chamado de imbecil, de idiota ou de qualquer outra coisa por estar fazendo isso. Sinceramente, eu, sabe, eu não consigo levar uma opinião dessa com naturalidade. E aí, como eu disse, eu respeito totalmente a opinião dele e tal. Só que, assim, o Cross, o David Jones e tal, o pessoal todo da bancada ali, eles são pessoas grandes, influentes aqui na plataforma, né? E aí, quando um cara desse tamanho lança uma opinião dessa, ele acaba influenciando realmente muita gente. Muitas pessoas vão passar a ter esse entendimento sobre a causa. E aí, eu acho importante a gente fazer esse contraponto aqui pra que as pessoas possam também olhar a questão por um outro lado. Essa é a ideia, ok? É, o Bill Gates. Talvez essa galera seja esse novo tipo de console aí. Mas ele tem grana pra comprar. E aqui, assim, eu também acho que o PlayStation 5 Pro, ele não vale esses 700 dólares aí que eles estão querendo cobrar. Eu acho mesmo que a fanbase deveria boicotar o lançamento desse produto. É o que eu acho que deveria fazer. E com isso, a Sony iria ser forçada a fazer um reajuste nesse valor. Pra mim, isso seria o ideal, né? Se eles fizessem, por exemplo, como fizeram com o PlayStation 4 Pro, que eles lançaram no valor do PlayStation 4 base. E o PlayStation 4 base ficou 100 dólares mais barato. Foi uma coisa assim, eu não lembro exatamente, mas eu acho que foi alguma coisa assim. Pra mim, esse seria o mundo ideal. Mas a gente sabe que isso não aconteceu. Então, vamos prosseguir aqui. Enfim, mas vamos lá. Esse é um console feito pra enganar o otário. Primeiro que a gente viu que... Eu até comentei com vocês há um tempo atrás que eu tinha medo, né? Da Apple Fags-ação aí dos consoles. E estamos vendo aí diante dos nossos olhos. Então, a gente agora tem o PlayStation 5 e o PlayStation 5 Pro. Daqui a pouco vai vir o Plus, o Pro, não sei o que lá. E vão começar a aumentar e expandir e diminuir ainda mais aí as suas memórias e por aí vai. Mas vamos lá. Esse é um console feito pro público-alvo otários. Vamos deixar uma coisa clara aqui, né? Com esse valor, o que a Sony tá esperando com a entrega que foi feita? Os jogos apresentados e a diferença é ridícula, é irrisória. Talvez na sua televisão 4K ou LED você consiga ver essa diferença. O que não vai valer a pena, o valor agregado em cima dessa peça de hardware. Tem que ser muito bitolado ou muito fanboy pra achar essa uma prática no mínimo aceitável. Isso é ridículo. Eu não vou falar desonesto, porque conta quem quer. Então, não tem nada desonesto. As empresas colocam lá a venda. Olha, você vê que até ele aqui, né? Em certo momento, até ele mesmo entra nessa questão de compra quem quer. Porque é a opinião mais sensata mesmo. Mas você vê que ele acaba soltando um monte de coisa que é sério. É aquela coisa da espetacularização, sabe? Do negócio, do corte. Do cara dar aquela opinião mais inflamada pra poder gerar um corte impactante. Pra poder dar views e tudo. Assim, ele fala aqui sobre a questão do caminho que a Sony tá tomando. Seria uma espécie de ir no caminho ali da Apple. E eu falei sobre isso naquele meu outro vídeo. E a gente vê que isso é um grande problema, principalmente no mercado, onde a gente tem empresas que crescem muito e tem pouca concorrência ou uma concorrência muito fraca. Na minha opinião, ok? Na minha opinião, eu acho que a Microsoft não podia perder a oportunidade de se posicionar nesse momento no mercado com uma versão Pro do Xbox Series. Eu acho que isso seria importantíssimo. Porque a Sony vai trabalhar muito em cima disso daqui até o final da geração. Nesse negócio de ter o console mais forte, que vai rodar melhor jogo X, jogo Y, principalmente os multiplataformas, na verdade. A mídia vai fazer vários daqueles comparativos que a gente tá acostumado a ver por aí, né? Mostrando diferença gráfica, mostrando a diferença de desempenho. Enfim, esse tipo de coisa. Pra mim, como eu disse, a Microsoft, ela tinha a obrigação, entre aspas, assim, lógico que ela não é obrigada a fazer nada que ela não queira, mas ela tinha meio que a obrigação, pra poder se estabelecer no mercado, ela tinha a obrigação de mostrar uma versão aprimorada do Xbox Series. E aí, só pra pegar aqui a última parte que ele falou, ele enfatiza mais uma vez esse negócio de que o produto é pra otários e tal. E aí, como eu disse, eu achei essas partes aqui bem forçadas. Eu já tô meio que de saco cheio desse negócio, sabe, de ficar gerando esse ruído. O cara vai dar uma opinião sobre alguma coisa e aí ele dá aquela opinião ultra-over e tal, pra poder virar um corte e tal. A gente que tá vendo aí as eleições de São Paulo, o Marçal, o que é que tá fazendo, né? É realmente uma estratégia. O cara, ele coloca aquelas opiniões muito carregadas e tal, justamente pra poder virar um corte, pra viralizar, pra poder as pessoas comentarem. E, sabe, eu acho bem sem sentido. Isso eu entendo, eu entendo que é uma estratégia. Mas, enfim, é como eu disse, eu sei que esse tipo de rage que dá views e tal, pra toa que já tem vários cortes dessa parte com o Cross falando aí. Enfim, ele chama o pessoal de bitolado, chama o pessoal de fanboy, de bobo, enfim. E aí, mais uma vez eu digo aqui, eu sei que não parece existir nenhuma diferença perceptível, né? Pra poder justificar a compra do PS5 Pro, só que aí eu volto a falar que cada um faz o que quer com a sua grana, ok? Só isso. Vamos continuar aqui. O bobo compra se ele quiser, principalmente aqui no Brasil. Quando a gente fala dessas discussões, né? Então a gente costuma discutir muito entre nós. Nós somos uma bolha, rapaziada, mínima. A bolha maior é a galera que não tá tão inteirada assim do mundo dos games. E talvez, talvez, essa seja aí a meta da Sony, de atingir essa galera que tá por fora. Então eu vou comprar um PlayStation 5 Pro ou um PlayStation 5 normal. Quais são as diferenças? Isso daí, vendedor, hein? Vendedor vai entrar assim na mente do consumidor de uma maneira incrível. Mas, voltando aqui pro PlayStation 5 Pro. Todos os jogos anunciados pro PlayStation 5 Pro, e a gente comentou aqui, né? Todos eles, nenhum, nenhuma novidade. Tudo que a gente já cansou de ver. Os mesmos exclusivos, os mesmos jogos. Vai ter gente que vai jogar The Last of Us Part 2 pela centésima vez. Agora, porque vai ter ali uma sombrinha a mais. Ó, é complicado, cara. Vamos ver isso aqui, ó. Ele fala aqui que o console vai ser lançado sem ter nenhum jogo. Cara, para pra pensar. Nós estamos aqui há poucos meses, pouquíssimos meses, de um lançamento que tá sendo considerado o mais importante lançamento de todos os tempos. Ok? Que é o GTA 6. O GTA 6, ele vai parar o mundo, cara. Ele vai parar o mundo, ok? E pode ter certeza que o marketing da Sony vai ser pesado em cima disso, pra poder mostrar a todo mundo que a melhor forma de jogar o GTA 6 é no PS5 Pro, ok? Então, assim, tecnicamente, eles não precisam de um exclusivo. Lógico que seria, entre aspas, o dever deles apresentar esse console com um jogo novo, com alguma coisa de peso e tal. Só que dá pra perceber claramente que a estratégia não é essa. Eles não têm um novo jogo pra poder mostrar. O que é que eles vão fazer? Eles vão forçar em cima do GTA 6, ok? Pra mim tá muito claro isso. Não sei pra vocês, mas pra mim tá muito claro. Então, assim, eles vão claramente usar esse lançamento do GTA 6 pra poder impulsionar as vendas. E é isso, né? Tá mais que na cara. Que a Sony, ela tá com problemas pra poder trazer os novos exclusivos, aqueles exclusivos de peso que a gente tá acostumado a ver. E que, inclusive, eles mostraram nas outras gerações, a gente realmente tá acostumado a ver grandes jogos assim. Então, aí, o que é que eles fizeram? Eles mudaram a estratégia, né? O mercado é assim mesmo. Qualquer diferencial serve como argumento pra poder trazer aí o cliente pro seu lado, não é verdade? Inclusive, a própria Microsoft faz isso também, quando eles promovem os jogos que são multiplayer, né? Mas que podem ser jogados no Xbox via Game Pass. Ou seja, as pessoas, elas podem jogar esses jogos pagando bem menos via Game Pass. É um jogo multiplataforma. Ele vai sair em ambas as plataformas. Só que é, entre aspas, assim como se fosse um exclusivo da Microsoft. Ela meio que trata como se fosse um exclusivo, porque é mais fácil de jogar na plataforma dela. Tá entendendo a estratégia? Da mesma forma, a Sony pode usar esse argumento, que um jogo multiplataforma é mais interessante ser jogado na sua plataforma, porque ele vai rodar melhor, mais fluido, vai ter uma performance mais legal, tem gráficos melhorados, aprimorados. Tá entendendo o que eu quero dizer? Vamos prosseguir aqui. Vamos nos punhetar por causa de uma sombrinha a mais, pagando 300 dólares, 200, 300 dólares a mais, certo? Então, só pra gente ter uma ideia do que a gente tá falando aqui, quando a gente fala de que a Sony prometeu, prometeu não, né? Deixou lá na caixa do PlayStation 5 o 8K, até hoje, quantos de vocês viram sequer uma TV 8K? Pra poder utilizar o que, na teoria, o PlayStation 5 poderia entregar. Então, quando a gente fala que essa é uma geração, e eu vou falar de PlayStation porque é mais o meu console, essa geração de PlayStation, ela é uma mentira, ela é uma piada. Se a gente for levar em consideração as gerações de verdade que a gente já teve com grandes jogos, com realmente aquele mindfuck de geração, aquele mindfuck geracional, né? Não só de visual dos jogos, mas de tudo, né? Estrutura, tudo crescendo. Essa geração da PlayStation é uma piada, ao meu ver. É ridículo. Esse tipo de console, esse tipo de prática é feito pra pegar os bobos. E é claro que o GTA pode estar inserido nisso, vai ser um grande jogo que eles querem vender. É certo, cada um faz e compra o que quiser. Agora, essa é uma geração mentirosa. Tudo que foi apresentado até agora, nada se justifica com os novos valores de 5 mil, 4 mil. Ah, mas vai ter não sei o que lá de Tera, ah, que não sei o que lá de Teraflop, ah, mas olha SSD. Cara, a única coisa visível, notável que a gente viu, foi, de fato, a velocidade dos jogos, o uso do SSD. Tirando isso, nenhum jogo, fala um jogo que te chamou atenção nessa geração em relação à entrega de poder de hardware, entrega de estrutura de jogo. O que a gente tem são bons jogos, mas nenhum é aquele mindfuck que a gente já viu outrora. Então, só pra finalizar da minha parte, além de tudo isso que eu falei, aumento de preço, jogos na mesmice, tudo que a gente já falou, esse console é horroroso. Ainda pra terminar, aí é pessoal, né? Você pode ter achado lindo. Puta console feio da porra. Então, assim, prática pra enganar o Otário, eu respondo qual é o público-alvo, que vai existir esse papinho, hein? Ah, mas é com público específico, é um console premium, e não é pra todo mundo. De fato, é pros otários. E parabéns, Sony, o seu caminho é live service, o seu caminho é lançar console bosta, cobrando muito mais por uma entrega pífia de hardware, onde nós, os olhos, porque assim, você é entendedor de hardware, você vai falar, olha, tem isso aqui, mas tem isso daqui. Pra galera, no geral, é muito pouco a percepção de mudança de uma coisa pra outra. Muito pouco. E aí, não tem o que dizer. aumento de preço, console horroroso. Enfim, ele finaliza aqui, né, dizendo que essa geração é uma mentira e tal, e fica repetindo ali alguns argumentos aqui, e eu nem tenho o que dizer, ele realmente tem razão, essa geração foi um grande erro, já falei sobre isso aqui em outros vídeos, e muitas outras pessoas por aí também já falaram, essa geração realmente foi um grande erro, quase sem inovações, com, sabe, com a tecnologia limitada, com mais da metade dos jogos, eles rodariam muito facilmente na geração passada, sem jogos relevantes também, então assim, realmente quem vai salvar essa geração vai ser o GTA 6 mesmo, né, e é exatamente por esse motivo que a meu ver, a Sony tá investindo num console um pouco mais forte, mesmo que seja um pouco, só um pouco, se bem que a gente não viu ele funcionando ainda, de repente esse, esse upscale via IA, né, o PSSR, de repente isso pode fazer uma, uma, uma grande diferença, né, a gente não sabe, se isso aí realmente funcionar bem, pode ser realmente um grande diferencial, mas aí a gente não sabe, o que parece, é que não vai ser uma diferença tão grande, mas sei lá, vai que o negócio realmente funciona muito bem, vamos aguardar pra ver aí, mas de qualquer forma, como eu disse, pra mim tá muito claro que o foco da Sony, a estratégia dela é realmente focar aí no lançamento do GTA 6 e conseguir trazer o maior número de pessoas com esse argumento de que o GTA 6 vai rodar melhor no novo Playstation 5 Pro, beleza? Enfim, comentei aí o que é que vocês estão achando dessa questão toda, tá dando bastante pano pra manga, porque é realmente uma pauta bem polêmica, a Sony, eu acho que ela meio que já previu isso, ela sabia que ia dar todo esse burburinho, todo esse ruído no mercado aí, as pessoas realmente estão falando bastante, desde que foi anunciado que só se fala nisso nas comunidades gamers por aí, pois é, como eu disse, eu achei interessante esse corte do Cross, decidi trazer aqui pra vocês, mas eu quero saber também a opinião de vocês, deixa aqui embaixo, vamos conversar, ok? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho